É feliz quem a Deus se confia. Nós estamos vivendo hoje a quinta edição da nossas sete jornadas de oração. Hoje é um dia especial na nossa programação da TV Canção Nova e agora nessa hora da misericórdia nós adentramos nesse mistério da divina misericórdia também com este tema. É feliz quem a Deus se confia. E quem mais pode dizer de confiança a não ser Santa Faustina, Jesus e todos os santos e santas eles confiaram em Jesus e é o testemunho que Santa Faustina nos dá pelo seu diário, pela sua vida de confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então com confiança porque é feliz quem a Deus se confia. Sua bênção Padre Elson. Deus abençoe, você hoje está de esperança. Super de esperança porque é a minha cor preferida, o Senhor sabe. O dia que o figurino fala que é verde é a minha alegria. Que bom que essa esperança alcance realmente o seu coração. E uma ótima tarde para você que está agora na sintonia da TV Canção Nova. Você também que nos acompanha pela TV Canção Nova ao vivo. Alguns estão chegando neste instante, outros chegarão. Que você possa fazer essa experiência de confiança realmente em Deus. A nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, que nos criou. E nesta hora com certeza Ele está conosco. A hora que se aproxima exatamente da hora da misericórdia. E vamos realmente com toda a confiança, com o vaso da confiança, Alcançarmos graça e misericórdia da parte de Deus. Eu desejo realmente que a bênção de Deus possa alcançar você. De maneira muito especial aqueles que estão doentes. Hoje, terça-feira, nós confiamos a Deus. Todos os enfermos pedindo que realmente sejam visitados e alcancem a saúde. E como São Camilo de Lely dizia, servir ao doente é servir Jesus Cristo. E não merecemos tanta honra. Realmente, aqueles que cuidam de algum enfermo têm a certeza de que estão cuidando do próprio Jesus. E nesta terça-feira que nós recordamos assim dos enfermos, trazemos ao coração de Jesus. Nós queremos trazer também todos aqueles que cuidam de algum enfermo. Há aqueles que já estão há anos em uma cama. Há aqueles que estão paralisados. E realmente, há aquele que está o tempo todo cuidando do próprio Cristo. Servir ao doente é servir Jesus Cristo. E não merecemos tanta honra. Aqueles que cuidam têm a certeza de que é uma grande honra servir a Jesus Cristo assim. Quero trazer as intenções do povo de Deus que já foi chegando aqui para nós. Então, eu já começo aqui trazendo a intenção da Amabile, que reza pela sua mãe. É a dona, aliás, o seu pai. Seu pai Orlando Sancheta. Nosso abraço, nosso carinho para ele. Também, nós rezamos em agradecimento, lá de São Gonçalo do Sapucaí, a Luciana, mãe da Maria Luíza. Eles ficaram muito emocionados. Deixa eu ver aqui se eu estou pegando o recadinho certo. Não, o recadinho certo é assim. Todos os dias o pai e a mãe, Luciana e ela também, a Maria Luíza, rezavam o terço todos os dias pedindo a graça que ela passasse no vestibular de medicina. E a Maria Luíza Baldin Paiva passou, graças a Deus. E hoje, como nós trazemos também os profissionais da área da saúde, vamos rezar assim como estamos rezando pela Maria Luíza. Por todos aqueles que estão estudando medicina também, não é padre? Vamos trazer eles para as nossas terças-feiras? Medicina, odontologia e tantos outros dentro dessa área da saúde que estão estudando. Nós queremos rezar pedindo para que sejam bons profissionais. Que a primeira intenção seja realmente o cuidado com o outro. E vamos, nessa hora, pedir a misericórdia de Deus que possa alcançar tantas pessoas que nos acompanham nos hospitais. Estão aí com a televisão ligada. Eu até mesmo digo, uma experiência que o nosso fundador realizou quando ele estava lá em São Paulo. O Monsenhor Jonas Abibion, por onde ele passa, ele não perde tempo na mesma doença, ele é guerreiro. Então, muitas pessoas foram evangelizadas e a partir disso começaram a acompanhar a TV Canção Nova. Então, nós queremos rezar por todos aqueles que nos hospitais agora acompanham a TV Canção Nova. Quero trazer ainda pela cura do senhor João Aparecido Biancarelli e pela saúde da senhora Flora Santina. Pela, por Adeilson e Nilza, Ferraz de Vasconcelos, por Inária Rodrigues, por todos os membros da comunidade Nova Vida, 30 anos de fundação, na cidade de Montes Claros. Pela família de Conceição e Bezin, da cidade de Capitão Enéas, Minas Gerais. Quero trazer aqui também a intenção que a Bianca me enviou, Bianca Buono. Ela apresenta a vida da sua amiga, a Rosária, Maria do Rosário, Rália Bernardo, que é o nome da mãe da Rosária, amiga dela, que faleceu há uma semana. Quero também hoje me unir por estar aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, que é o Deus de toda a consolação, a todos aqueles que perderam algum ente querido. Hoje de manhã, Marília, minha irmã, me falava e também nós trazemos as intenções, porque eu sei que muitas pessoas que restam o texto se acompanhavam também. Pela família Marcílio, lá no Rio de Janeiro, Ítalo, Amila e tantos familiares que nesse momento estão aí em despedida. E aqueles que nos acompanham, que despediram de alguém, mas na certeza da vida eterna. Que essa certeza faça o nosso coração continuar firmes em Cristo Jesus. Quero colocar também a saúde do Davi, de quatro aninhos, que está internado. Uma outra criança que está enferma, o Gustavo, tem doze aninhos, está doente. Quero rezar também para o João José Cláudio Moreira, suplicando a misericórdia de Deus por sua vida. Algumas intenções que chegaram até nós pelo e-mail. A libertação de Márcio Antônio Fernandes, pela saúde de Mariana Mauro Preti, que está internada. Pela saúde de Amanda Prevote, que está tratando um câncer no útero. E hoje também um outro pedido pelo aniversário da Elisângela Santos, de Londrina, Paraná. São essas intenções que chegam, essas e tantas outras que chegam no nosso e-mail e também no nosso Instagram, da TV Canção Nova, da Dani, o meu, nós apresentamos nessa Hora da Misericórdia. Representando todos, eu coloco aqui o telefone. Já são muitas as pessoas que estão entrando aqui em contato conosco. Especialmente aqui pela TV Canção Nova. Olha só. Já entramos na Hora da Misericórdia. E com vocês, todos aqui na Gota da Misericórdia, com grande confiança, vamos viver essa hora tão especial. O parágrafo que nós meditaremos hoje é o parágrafo 1343, aqui do Diário de Santa Faustina, o caderno 5, parágrafo 1343. Enquanto você pega, eu quero só mencionar a nossa campanha aqui do projeto da M. Almas, porque nós alcançamos 52%. Então você percebe que nós já estamos na reta final praticamente. Então, não deixe de ajudar esse projeto. Aí embaixo no seu televisor vai aparecer as formas de contribuição para que você possa manter esta TV e tantas outras formas de evangelização que a Canção Nova utiliza aqui. Então contamos realmente com a sua ajuda. 1343. Era o terceiro dia de um retiro que Santa Faustina estava realizando. E ela estava meditando sobre a morte. Quero fazer uma pergunta para você. Você medita um pouquinho também sobre a morte? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, muitos se viram meio que pressionados, porque eles se lembraram da nossa finitude, não é? Muitas pessoas se recordaram que nós não vamos ficar aqui para a semente, que chegará um momento que nós vamos partir. Então Santa Faustina estava meditando sobre a morte. Aí talvez você pode dizer assim, Deus possa me livrar, Ele não vai te livrar não. Como Ele não vai livrar Dani, como Ele não vai livrar o Padre Welleson, porque foi exatamente para isso que Ele veio. Ele veio para matar a morte. A morte eterna, né? Ou morte onde está a tua vitória. Cristo ressurgiu. Então Santa Faustina estava meditando sobre a morte. E preparei-me como se verdadeiramente fosse morrer. Ela não iria morrer naquela hora. Mas ela estava meditando e começou a se preparar. Lembra que ontem eu falei que nessa semana nós mencionaremos a respeito da conversão? A conversão é exatamente para que nós possamos ser melhores para os outros, mas também pensando na nossa vida eterna. Fiz o exame de consciência, outra realidade que Santa Faustina fez aqui e que nós precisamos fazer todos os dias. O que é o exame de consciência? Principalmente à noite, você parar um pouquinho e perceber o que eu realizei durante todo esse dia. Pensar nas suas atividades e também pensar as coisas que eu realizei hoje foram do agrado de Deus? Eu feri alguma pessoa? Eu vivenciei os dez mandamentos? Se não, eu preciso levar esse exame de consciência para a confissão, no caso do pecado mortal. Mas também dos veniais. Então façamos o exame de consciência. Talvez eu estou chovendo no molhado, mas eu acho que muitas pessoas não sabem o que é exame de consciência. É perceber as nossas culpas, erros, omissões e pedir perdão para Deus. Mas também recordar dos atos bons, o exame de consciência também serve para isso. Santa Faustina fez o exame de consciência, examinei minuciariamente todos os meus atos. Olha o que eu estou falando para você, todos os meus atos em face da morte. A mercê da graça, verifiquei que tinha tudo o que tinha sobre o selo do fim último. Depois, Santa Faustina diz assim, uma só coisa é necessária diante desse exame de consciência. Fazer morrer totalmente em si o homem velho e começar uma vida nova. Uma mulher velha e começar a ser uma mulher nova. A misericórdia de Deus existe exatamente para que nós possamos abandonar aquilo que em nós. Gente, a gente não gosta muito dessa realidade. Um carro velho já tem que ir para a oficina. Ou uma roupa velha rasgada. Você já tem que jogar fora. Não é mandar para o bazar da igreja não, é jogar fora a roupa velha. Joga fora. O que é velho mesmo, que eu já não tenho utilidade, a gente vai descartando. Tem que descartar mesmo. O que é possível reformar, restaurar, beleza. Mas o que é velho a gente tem que deixar passar. Existem tantas coisas em nós que são atitudes velhas. Aquele homem que não conhecia a misericórdia de Deus, mas que passou a resalteza da misericórdia. Já não dá mais para você viver isso. Aquela mulher que vivia aquela realidade, começou a resalteza da misericórdia. Ei, vamos parar? Isso é a atitude da pessoa velha, do homem velho. Perceba que até mesmo aqui no nosso santuário, o filho chegou com roupas velhas, rasgadas, sujas. Mas o pai quis dar-lhe exatamente as vestes novas. E essas vestes é exatamente a vida nova que nós recebemos no batismo. Toda pessoa batizada, toda criança ou todo adulto, ela não vai com a roupa do dia a dia. Ela vai com a roupa nova, uma veste branca para dizer, são as vestes da santidade. Então, meu irmão ou minha irmã, vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que são hábitos que não nos levam para a santidade. Tudo aquilo que em nós não nos faz sermos pessoas novas. Se encontramos com Cristo, aqueles que encontram com Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho. Paulo, ou melhor, Saulo, era o perseguidor. E de Saulo passou a ser Paulo, o evangelizador. Vamos olhar Mateus. Mateus era aquele cobrador de imposto. O Levi encontrou com Cristo e se tornou o Mateus. O Pedro era o Cefas. Encontrou com Jesus Cristo e passou a ser pedra verdadeira. Ou melhor, ele era o Simão. Encontrando com Cristo, ele passou a ser o Cefas. O Pedro mesmo, a pedra. Então, vamos mudar. Até mesmo muitos religiosos, quando entravam na vida religiosa, Santa Faustina viveu isso. Mudava até mesmo o nome. Para dizer, a vida tem que ser nova realmente. Talvez você não vai conseguir mudar de nome. É esse nome mesmo. Mas a vida a gente consegue ir mudando. Pouco a pouco, com a graça de Deus. Então, vamos realmente pensar um pouquinho nessas três realidades que Santa Faustina deixou registradas aqui para nós. Pensarmos um pouquinho na morte. Lembrarmos a nossa finitude. Os monges antigos, eles passavam um pelos outros e falavam, lembra-te que vai morrer. Se você vai morrer, para que ficar apegado a isso? Se você vai morrer, para que ficar com essa raiva? É outra realidade, fazer o exame de consciência. Talvez tenha tanto tempo que você não avalia essa consciência. E por fim, deixar tudo aquilo que é velho. Porque Cristo faz nova todas as coisas. Amém. Eu gostei demais da conta. É isso mesmo. Nós precisamos trilhar esse caminho de conversão a cada terço rezado. A cada terço a gente precisa também trilhar esse caminho de mudança, de conversão. Obrigada, Padre Elson. Vamos junto. Vamos lá, pegue o seu texto, você que está em casa, você que está aqui no santuário. Texto na mão, fé e confiança no coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Prepare-se para essa bênção. Prepare os objetos de devoção e piedade, a água. Prepare também os remédios para que possam ser abençoados. Assim também como os exames, os laudos. Coloque tudo agora debaixo da misericórdia, debaixo dos raios de sangue e água do coração de Jesus Cristo. Por intercessão de Santa Faustina e São João Paulo II. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Podem se assentar, vocês que estão em casa, nós vamos trazer agora os aniversariantes, também trazer os testemunhos da graça de Deus. Você também, que tem alguém fazendo aniversário em casa, convida essa pessoa agora para poder celebrar o dom da vida. Se nós meditamos bem a morte, nós saberemos muito bem aproveitar a vida. Então vamos lá. Começo aqui pelos aniversariantes daqueles que trabalham aqui na nossa comunidade de Canção Nova e também os missionários. Nosso abraço para Ana Clara França, a Gabriele Camargo, a Gilmara Lira, a Ingrid Carine Félix, José Erenildo Silva, a Maria de Fátima Silva, Mariana Leite, Camila Ramos, Rosângela Borges, Suelen Rodrigues e também hoje é aniversário do Túlio Fonseca, nosso irmão de comunidade que está na nossa missão em Roma, nosso abraço para ele também. Faz aniversário a Maria de Lourdes Salles Ferreira Franco, 73 anos, é nossa arrecadadora. Aniversário de matrimônio da Maria de Lourdes e José Alves, 52 anos de casamento em Riachinho, Minas Gerais. Nós queremos rezar também pela alma de Hélder Salles Franco, que possivelmente eu entendi que seja filho de alguém que está participando aqui agora. Ação de graças pelo grupo de São José da Laje, Alagoas, cadê o pessoal? Estão aqui, vamos acolher com palmas a caravana. Grupo da paróquia São João Evangelista, Salvador e Maceió, a Sônia e o Inês, cadê o pessoal que estão aqui? Bem-vindos. Opa, tem mais caravanas e aniversariantes aí também. Tem, vou mandar um abraço para os aniversariantes primeiro. Quero mandar um abraço lá para Campinas hoje, a Regina é sua devota, manda um abraço para ela. Meu abraço carinhoso para você, Regina. Hoje a Regina está fazendo aniversário e também aniversário de matrimônio, completando 25 anos de matrimônio. Ela e o Celso, um grande abraço para vocês. E as caravanas, caravana Nossa Senhora de Nazaré, Belém do Pará, 50 pessoas. Opa! Coisa boa! Também quero acolher aqui o Padre José Mildo, está rezando conosco aqui. Seja bem-vindo, Padre. É uma alegria receber os sacerdotes aqui na comunidade Canção Nova. A Luciana de Belo Horizonte, sócia evangelizadora, primeira vez aqui na Canção Nova. E acolhendo a Luciana, eu quero acolher todos os que estão aqui pela primeira vez no Santuário do Pai das Misericórdias. Sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui na Casa do Pai das Misericórdias. Maravilha! Eu trago também, Padre, testemunhos da Graça de Deus. Então, eu vou começar com o testemunho do Adriano, que disse assim... No dia 7 de julho de 2021, nasceu o Augusto. Porém, devido a uma complicação de parto, ele contraiu uma infecção e teve que ser encaminhado para a UTI. Logo, contraiu também uma pneumonia. Após 12 a 13 dias de internação, quando parecia que estava tudo indo certo, veio uma péssima notícia. Augusto havia contraído uma infecção hospitalar, gerando uma grande insuficiência hepática. O que nos abalou tanto psicologicamente quanto espiritualmente. Nesse momento, entramos todos em oração, através do Terço da Misericórdia. E Deus, Pai e Filho, nos mostrou toda a sua graça, dando a melhora diária ao meu filho, surpreendendo a todos clinicamente. Um verdadeiro milagre. Hoje, rezo e agradeço a Deus todos os dias, por escutar as nossas súplicas e nos conceder essa bênção. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus por esse testemunho. Nós agradecemos aos pais por nos enviarem. Às vezes, os pais passam tantos apertos, né, Padre? Cada testemunho que corta o nosso coração. A gente se compadece primeiro com o enfermo, com a criança doente, que é dolorosíssimo. E eu imagino sempre o coração dos pais, que fica aquele coração na mão. Aqui, não é diferente esse testemunho da Luana Menezes. Esse é o testemunho da vitória de meu sobrinho Arthur. Ele nasceu com seis meses e, por ter nascido prematuro, teve uma má formação no cérebro. Ao nascer, ele teve que ser reanimado três vezes. Os médicos nos disseram que, para ele sobreviver, só um milagre. E esse milagre aconteceu. Desde o momento do seu nascimento, pedi a Jesus que derramasse seu sangue nele, pois ele precisava dessa bênção. Todos os dias, às 15 horas, eu me colocava de joelho e rezava o terço, sempre pedindo pelo Arthur. Depois de 84 dias internado na UTI, Arthur veio para casa e hoje ele tem um ano de vida. Os médicos ficam espantados por ele estar vivo e nos diz que ele é a prova que Deus existe, pois ele é um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos alcançadas. Jesus, eu confio em vós. Graças a Deus. Nenhuma oração cai no chão. Essa eu aprendi com a Dona Wanda. Nenhuma oração cai no chão. E os testemunhos nos relatam isso. É a graça de Deus agindo no meio de nós. Agora eu quero falar com você que acompanha muito a canção nova, que reza o terço todos os dias, que está sempre unido conosco. O padre já falou da nossa campanha do projeto da Emi Almas e além de você fazer a sua doação através do boleto, nós estamos com a campanha Minha Casa no Sangue de Jesus. Isso é protegida, faltou a palavra protegida. Minha casa está protegida, minha família está protegida pelo sangue de Jesus. E nessa campanha você recebe o boleto, dois boletos, e você pode assim fazer a sua doação. Outra forma é através dos produtos de evangelização. Muita gente fala comigo assim, a Dani gosta de um acessório, eu gosto mesmo. Especialmente porque nós mulheres precisamos sempre andar mais femininas, não é? E a nossa loja Canção Nova tem tanta coisa bonita. Eu estou segurando aqui nas minhas mãos uma das pulseiras. Essa é a pulseira de Santa Terezinha. Muito lindinha, uma gracinha pulseira. Eu uso sempre a preta de São Bento, a de Jesus Misericordioso, que era um tom roxinho. Ela é muito bonita. Todas elas trazem sempre alguma medalha. E como é importante a gente trazer conosco o que nos recorda a Deus. Trazendo conosco a medalha de Santa Terezinha, nós recordamos também dela, da sua santidade e nos reporta para a oração. E assim também eu quero convidar você a acessar loja.cancionova.com e adquirir os nossos produtos de evangelização. Eu mostrei a pulseira, mas também você pode adquirir o terço que nós rezamos aqui. Terço da Misericórdia, as contas em acrílico. O diário de Santa Valchim. O padre já está até com ele nas mãos aqui. E esse diário eu recomendo, viu? Se os demais eram bons, esse está demais. Porque realmente, até o testemunho do padre Márcio Prado, aqui da comunidade, ele diz, padre Wels, aquele diário lá, dá muito gosto a gente ler. E é fácil também de carregá-lo. Essa versão de bolso, as páginas muito parecidas com as páginas da Sagrada Escritura. Então, entre aí em contato com a loja Canção Nova e também pelo site, loja.cancionova.com, como a Dani mencionou. Dani, e outra coisa também que nós queremos convidar as pessoas para a peregrinação. É verdade. Então, vamos com a Dani e o Padre Wels para a Polônia. Este ano, não. O ano que vem. Se Deus quiser. Com a graça de Deus. Exatamente. Então, em setembro, nós temos uma linda peregrinação na Itália e na Polônia. Então, nós estamos avisando, porque aqueles que desejam fazer essa peregrinação, também se organizarem de maneira financeira, porque tem essa necessidade mesmo, para nós irmos juntos, conhecermos esses lugares santos, principalmente a Polônia. Digo a vocês, tive essa experiência de conhecer, maravilhoso, marca realmente a nossa vida, aumenta muito mais a nossa espiritualidade, quando nós conhecemos esses lugares santos. Então, se você tem essa oportunidade, essa condição, não perca tempo. Vamos peregrinar juntos com a obra de Maria. E, claro, a gente vai com você, como diretor espiritual. Vai ser uma experiência fantástica. No final do diário, especialmente nessa versão do diário de bolso, ele tem as fotografias, tem um álbum de fotos, não é, padre? Quando mostra os santuários, os locais que Santa... Em todos eles tem. Tem o santuário da Divina Misericórdia. Quando eu olho essas fotos, eu penso, Jesus, quando o Senhor vai me levar lá? Pode ser o ano que vem, em setembro. Esse é o ano que vem, se Deus quiser, Deus proverá essa viagem, nós vamos confiar. Feliz é quem a Deus se confia, não é? Então, vamos confiar. Eu quero trazer aqui ainda, todos aqueles que enviaram para nós o seu pedido, o seu agradecimento. Muitas pessoas enviaram também flores para o altar do santuário do Pai das Misericórdias. E trouxeram, assim, o seu testemunho junto, aqueles que nós saudamos. Por exemplo, aqui, olha, eu trago aqui a Rosa Maria Nunes, de Aracaju, Sergipe. Ela disse que é técnica de enfermagem e hoje trabalho nas vacinas. A graça alcançada através da carta de São José. Por isso, ela envia as flores ao santuário do Pai das Misericórdias. Ela é lá de Aracaju, em Sergipe. Tantos outros também, assim como a Santana Maria de Souza Lopes, de Guaira, São Paulo. A cura da depressão e da ansiedade. Ela disse, eu tenho 88 anos e fui diagnosticada com depressão há 20 anos atrás. Com essa pandemia, as crises aumentaram ao ponto de me entregar ao apavoramento. Conheci a canção nova no início da pandemia. Acompanho todos os dias o Terço da Misericórdia, o Terço Mariano, me apegando e confiando em Jesus. E foi o remédio para passar por toda essa tempestade. Graças a Deus. Então, nós só podemos louvar e agradecer. Nosso abraço também para a caravana de Cidreira, no Rio Grande do Sul. 30 pessoas que estão aqui. Bem-vindos. Deus abençoe. Padre, nós vamos ficando por aqui. Vamos, amanhã a gente volta, se Deus quiser. Com a graça de Deus. Amanhã a gente se encontra para dar as mãos a São José. Vamos proclamar juntos a nossa confiança em Jesus. Jesus. Eu confio em vós. Viva Jesus. Viva. 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 Viva.